MÚSICA 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 uyorum MÚSICA 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 O que é o caralho? 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 Lembração da galeria do fúbito. Palavras dificuldades do ministro Tereira e do satélite. Tem que poderá. Palavras incomplificadas. Próximo é o seaweed. Quem confiou com ele? Estão todos os outros? Olha, os rastos e tudo isso. Com os rastos vai tirar tudo isso. ci-russe . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto